O programa de internacionalização da Unifai abre as portas para a Itália. A proposta foi apresentada aos alunos pelo senador italiano Fausto Longo. Desde 2012, a Unifai vem trabalhando no projeto de internacionalização. Pioneira, a universidade já recebeu representantes de diversos países e mantém no campus o Centro de Intercâmbio e Línguas, em parceria com a Canadian College. Na última semana, a instituição recebeu o senador italiano Fausto Guilherme Longo, que veio falar sobre oportunidades de intercâmbio na Itália. A gente quer abrir o mundo para os nossos alunos. Eu acho que aluno formado na Unifai tem que estar preparado para trabalhar em qualquer parte do mundo que ele escolher. Se ele escolher a região, a região nossa é maravilhosa, eu tenho dito isso com frequência. Não é difícil você ser feliz morando em Poços de Caldas, em Mococa, em São João da Boa Vista, em Pinhal, enfim, na nossa região. É muito fácil ser feliz morando aqui, mas se a sua opção como aluno da Unifai for morar em qualquer parte do mundo, a obrigação da Unifai é prepará-lo para tal, para que você tenha uma livre escolha. Eu me sinto extremamente feliz quando eu converso com a juventude. Nos meus 65 anos, eu acho que a gente tem uma tarefa muito grande em passar um pouco da nossa história, da nossa experiência, para que os jovens como você, Guilherme, Chará, possam nos ajudar a desobstruir aqueles obstáculos que atrapalham a construção de uma unidade mais generosa, mais justa, com mais dignidade. A visita do senador estreitou a relação entre a Universidade San Juanense e instituições italianas. O senador nos recebeu na Itália, recebeu em Roma, lá no parlamento romano, e se propôs a ser um elo de ligação da Unifai com as instituições italianas. E já temos alguns contatos que estamos mantendo e algumas ideias que nós já estamos trabalhando. O senador trouxe aqui hoje outras ideias, inclusive de montar aqui o espaço da Itália, para mostrar lá na Itália, para ele poder trabalhar na Itália, que nós estamos com uma muito boa vontade de ter um intercâmbio, uma relação. A Unifai vai implantar um espaço dedicado ao estudo da língua e costumes italianos, para preparar os alunos para o possível intercâmbio. Tudo aquilo que pode ser feito aqui na Unifai, em prol da comunidade italiana, eu acho que nós devemos abraçar essas oportunidades. E esse contato, essa amizade com o senador Fausto Long, para nós é muito importante, porque ele pode ser o grande interlocutor da Unifai lá na Itália. Se a Unifai cria um espaço onde as pessoas já vão começar a falar italiano, nós estamos dando um grande passo para facilitar a inserção dessas pessoas no processo de ensino italiano. de forma que a gente cria um ambiente favorável a uma integração cada vez maior entre o saber, o conhecimento da tecnologia italiana, o saber, o conhecimento aqui no Brasil. E quem sabe essa demonstração não desperta na Itália a percepção de que aqui é o lugar de investir, aqui é o lugar de acreditar em parcerias comerciais, industriais, que possam gerar riqueza e renda na Itália, mas também aqui no Brasil. Eu acho isso importantíssimo, porque em certas atividades a Itália é líder mundial. Nós temos que procurar o que eles fazem de bom e de melhor para trazer para nós. Eles necessitam de nós e nós necessitamos deles. Isso é importantíssimo, é o que o senador nos disse. O tempo que nós ficamos discordando, vamos unir, porque assim nós temos mais privilégio unindo do que discordando. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.